Em 2009, o sonho de uma nova era de tolerância mundial começou a se concretizar. Em Santa Catarina, esse sonho começou em 1926, no governo de Antônio Pereira de Oliveira, que apoiou o acadêmico Idelfonso Juvenal, que liderava um grupo de intelectuais descontentes com os rumos da cultura oficial. Juntos criaram o Centro Catarinense de Letras. O centro contava com a participação real de mulheres e intelectuais negros, que passaram a se impor definitivamente na história do pensamento catarinense. E amanhã, a incrível fábrica de cérebros do Estado. Realização Grupo RBS. Oferecimento. Queeres. Empréstimo pessoal. Com cartão Queeres. É mais barato. Shopping ideal. Perfeito para o seu negócio. E sistema de ensino energia forte como sua vontade de crescer.